Estamos de volta com o canal Receita do Dia. Este omelete de frigideira é uma sugestão de almoço ou jantar prático e econômico. Você prepara facilmente em menos de 30 minutos e desfruta de uma refeição completa e saborosa. Neste caso adicionei ao meu omelete queijo, presunto, abobrinha e cebola, mas você pode completar com o recheio que mais gostar. Confira aqui no Receita do Dia como fazer omelete e prove minha receita de omelete de frigideira. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora os ingredientes para fazer omelete de frigideira. 5 ovos. 3 fatias de queijo mussarela. 2 fatias de presunto. 3 colheres de sopa de farinha de rosca. 1 colher de sopa de azeite. 1 abobrinha. 25 gramas de manteiga sem sal. 1 cebola. Sal do Himalaia. Pimenta calabresa. Salsa desidratada. Noz moscada. E orégano. Higienize, processe e refogue a abobrinha no azeite. Tempere com noz moscada e uma pitada de sal. No recipiente que for preparar o omelete quebre os ovos um a um e bata-os. O passo seguinte desta receita de omelete é incorporar a cebola e a abobrinha refogada nos ovos batidos. Corte e acrescente a mistura as fatias de presunto e queijo. Tempere com a salsa, o orégano, uma pitada de sal e a pimenta e misture bem. Por fim, coloque a farinha de rosca. Esse ingrediente ajuda a engrossar a mistura deste omelete de ovo e legumes. Numa frigideira em fogo baixo coloque a manteiga e um fio de azeite, um truque para evitar que a manteiga queime antes de derreter. Espalhe bem a manteiga no fundo da frigideira e depois coloque o omelete para a coxão. Quando estiver dourado, vire o omelete e espere até ficar totalmente dourado o lado de baixo também. Sirva em seguida seu omelete de frigideira acompanhando com, por exemplo, uma saladinha, e conte nos comentários o que você achou. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.